Como que está o sentimento seu aí com essa eliminação da Libertadores? O grande sonho do torcedor atleticano no primeiro semestre? Com muita tristeza porque... Porque claro que era o sonho de todos nós e... Temos trabalhado muito para poder passar, para poder avançar. E, bueno, coisas que aconteceram... Fizeram que não pudéssemos... Lograr o objetivo, mas, logicamente, estamos todos... Tristes porque... Estivemos muito perto. O Atlético não conseguiu ganhar nenhum dos três campeonatos oficiais que disputou nesse primeiro semestre. Resta agora ao Galo a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Como você avalia esse primeiro semestre, essas três competições que o Atlético disputou e também a sequência do Campeonato? O Atlético vai brigar pelo título? Pode prometer para o torcedor que vai brigar pelo título brasileiro? Eu acho que sim. Temos um bom elenco e acho que é possível que o Atlético possa conquistar o brasileiro. Mas agora, isso é só um pensamento. Eu acho que não vou mudar o que penso dos meus jogadores, o que penso do time que temos e das possibilidades de poder conquistar alguma coisa. Mas é um momento difícil porque para isso falta muito tempo e isso vai ser bastante mais na frente. Então agora, temos que aceitar e olhar para frente. Diego, você não é o único treinador que, já falei mais de uma oportunidade, que se ficar escutando muito a torcida para desempenhar o seu trabalho, você não seria treinador. O quanto essa eliminação você crê que possa diminuir ainda mais uma certa empatia da torcida com o trabalho? Você acha que vai precisar resgatar o quanto antes esse prestígio? Porque se não tiver essa empatia, as coisas podem até se complicar, apesar das suas convicções? Sim, é futebol e pode acontecer. É futebol e isso acontece. Diego, o Pausa disse agora há pouco que na Copa Libertadores um erro pode ser fatal. Para você, qual foi o grande erro do Atlético que acabou causando essa eliminação? Bom, muitas coisas que aconteceram, não é? Mas talvez um detalhe de uma bola parada lá e outra aqui. Onde tomamos um gol. Acho que pode ser os cerros que acho que nós podemos falar que temos. Aguirre, você acabou de falar sobre reconquistar uma empatia do torcedor. Antes do confronto contra o São Paulo, até do jogo de ida, se especulou muito em relação a uma possível saída sua, caso não passasse do São Paulo. Hoje o time caiu de pé, marcou dois gols, acabou sofrendo um, bola na trave, teve chance, enfim, de classificar. Mas não aconteceu. Você acredita que ter saído da forma como saiu muda alguma coisa no pensamento da diretoria, se essas especulações realmente tivessem um fundo de verdade, algum fundamento, e te dá uma tranquilidade maior para o brasileiro ter saído da forma que saiu, não? A verdade é que é uma pergunta que não é para mim, não sei, estou tranquilo porque acho que nós estamos fazendo um grande trabalho e, lamentablemente, ficamos fora de um dos nossos grandes objetivos, né? Objetivos no começo era tentar ganhar a Libertadores e tentar ganhar o brasileiro. um, 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 está fora. E, eh, são situações difíceis, que fazem parte de, 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 de futebol, mas eu estou, na verdade, com a tranquilidade de ter feito as coisas, como eu acho que tem que ser. Então, isso me dá calma e, 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 bueno, são coisas que acontecem. Aguirre, você vinha citando muito o desgaste físico dos jogadores nas partidas. E hoje, mais uma vez, o time, houve uma grande entrega do time, correu muito. Domingo, você pretende aí poupar algum jogador ou agora é bola para frente, time completo? Agora, é difícil de colocar a mente no domingo, mas está bem, é boa a pergunta. Então, tem que analisar, não eu, não, tem os fisiologistas, os médicos, tem coisas que ainda não sei o que aconteceu com os jogadores. O prato está machucado, o Leo acho que talvez também, e alguma outra coisa que aconteceu hoje, que não, não, ainda não tenho toda a informação. Essa informação vai estar amanhã, como para quem estiver bem para jogar domingo, né? Aguirre, você sempre mostrou muita confiança nesse elenco, até para as partidas decisivas. E acabou que, na final do Mineiro, o time saiu derrotado e agora na Libertadores. O que você, como você faz análise do trabalho? O torcedor fica naquela expectativa, fica naquela ideia de que esse time poderia ter jogado mais, poderia ter ganhado um título grande. Qual que é a sua análise aí, como treinador? A mesma, eu acho. Eu acho que poderíamos estar perto de ganhar alguma coisa e não aconteceu. Eu acho que coincido com isso. Aguirre, certo que não dá para a gente saber se iria acontecer o gol ou não naquele último lance, que o Lucas Prato pegou a bola. Agora, a gente que acompanha os treinos, dificilmente vê o Lucas Prato cobrando, treinando aquelas faltas próximas da área. Em algum momento, nesses treinos fechados à imprensa, o Prato foi o escolhido para fazer esse tipo de cobrança ou foi uma decisão de momento? E se você considera que foi equivocada também por parte do jogador? Foi equivocada porque não foi gol. Se era gol de Prato... Mas aí, no momento, são os jogadores que deciden. E Prato teve confiança para ajudar. E talvez não... Poderia ter chutado outro jogador, mas ninguém sabe o que poderia ter acontecido se chutava outro jogador. Isso é uma decisão que, dentro do campo, eles definem e ele sentiu confiança como para chutar. O Diego, no primeiro jogo, o Atlético se mostrava bem seguro até os minutos finais, mas aí acabou sofrendo o gol. Numa estratégia adotada de se defender um pouco mais do que propor o jogo contra o São Paulo. Hoje foi completamente diferente, tanto que em 20 minutos já estava vencendo por 2 a 0. Eu não gosto de falar de poderia, porque talvez poderíamos ter tomado 3 gols, eu não sei. A verdade é que ficamos fora pelo reglamento, por a diferença de tomar um gol aqui e não poder fazer lá. E são coisas que aconteceram, porque ninguém sabe e ninguém pode falar do que poderia ter sido se o futebol é o que aconteceu e as realidades que não deu para passar. Diego Atlético, nos últimos anos, ficou marcado por ser um time que, quando consegue colocar intensidade, consegue colocar velocidade, marco os gols, foi assim nos primeiros 20 minutos de hoje. Quando o São Paulo conseguiu tirar um pouco a velocidade do jogo, o Atlético passou a ter muita dificuldade para criar. Isso talvez seja o que mais te preocupe para essa sequência de temporada? É algo que você precisa trabalhar, esse time, tentar render mais quando o adversário conseguir tirar a velocidade do jogo? Pode ser, não sei. É verdade. É verdade. É verdade que não analiso assim. Acho que o time tem muita intensidade e, às vezes, quando você marca uma diferença, é normal que outro time venha na frente e que o ritmo de jogo não seja o mesmo. Mas, às vezes, tem um lance de jogo que eu achei que tivemos um pênalti a favor nosso, claro, e isso muda tudo. Mas, às vezes, o juiz não viu, e, lamentablemente, essas coisas também incidem. Lembro também de uma bola de prato no monopago, circunstâncias que podiam mudar tudo. Então, o futebol é muito, por um detalhe, por um centímetro, por uma bola, você pode estar dentro ou fora, é assim.